Olha, é um erro, porque as instituições públicas, eu sou a Grécia de uma Universidade Federal, estudei lá e tenho muito carinho por ela, eu acho que existem, o papel da rede pública e da rede privada, eles coexistem, não há por que atacar as escolas públicas, elas são necessárias, elas têm um papel importante, elas desenvolvem importantes projetos de pesquisa, de mestrado, de doutorado, não são muito melhores do que as privadas, como se costuma dizer, nós também das universidades privadas temos as nossas universidades que são boas, que investem em pesquisa e que desta forma nós todos podemos levar a educação para o Brasil, porque nem nós, nem apenas o governo com as instituições federais vão conseguir cumprir a missão de educar todos os brasileiros como nós precisamos.